E aí Olha que rei Chega de menino Não dá aquela derruba aí nem põe não Põe aquela grandona Quebra uma bosta Olha aquela linda barriga Essas três vacas, dá a média de trinta tranquilo Trinta, mano Dá, só a do meio ali que não dá As outras duas passa de trinta A de lá Deu quarenta litros até o pouco tempo E aí Tem a Ludmila A Carioca E a Belinda Ludmila, Carioca e Belinda Não precisa não Não É a média de trinta tranquilo Vai sair tudo em lote individual as vacas? Essas aí é um lote Não, não Três vacas é um lote O bom O bom seria uma por uma né Mas eu vou perder a audiência no leilão negro Não vai dar conta de ficar assistindo Demora, né? Demora muito As mió tem que ter um burro Não, as mió é, mas isso aqui é um defeito Deixa junto Pior que é um prejuízo na vaca dele Olha ali, cara Demata que tá doido Bem Amar, qual que é a one dessas vacas? Tem Amar, qual que é a one dessas vacas? Obrigado.